Salve meus queridos e amados pokejogadores, tudo bem com vocês meus queridos? Que saudade de fazer um vídeo aqui pra vocês né? Galera, hoje a gente tá trazendo uma huntzinha aí né, uma huntzinha ótima aí né galera Dá pra farmar bastante XP, dá pra farmar bastante loot aí né Huntzinha aí de 6 horas pra vocês aí farmar ser um kk, beleza? Então galera, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de educação Pra não perder nenhum vídeo, nenhuma live aqui do canal que a gente sempre tá fazendo live marota pra vocês aqui Pra vocês dar risada e se divertir Galera, quem quiser comprar o diamante mais barato já que vai ter reajuste Aproveitem e compre o diamante mais barato com o nosso parceiro oficial aqui do canal O Rei dos Coins né? Link aqui na descrição pra vocês E galera, sem mais delongas né, bora lá pro nosso vídeo Seguinte meus guis, tudo bem com vocês? A gente já tá aqui né, na Outland Norte E eu já trouxe um vídeo sobre esse aqui, mas eu vou tá trazendo de novo tá? Vou tá colocando o print na tela pra vocês aí É... um lugar muito bom né, pra se farmar essa Outland aqui Caça de Stilix, caça de Pokémon tipo pedra e terra né, pra caçar aqui Com o Dito dá pra caçar aqui né, se transformado em Stilix, muito bom Galera, eu tô usando um look 4 tá, pra caçar aqui Um look 4 certo? E também eu consegui fazer a botinha né, a botinha 1000 lá né Fiz a quest, donei a botinha Galera, eu percebi que dá muito mais loot né, consegue fazer muito mais loot Muito mais XP com a botinha, porque a gente consegue fazer muito mais rápido Tá? Então hoje eu vim trazer pra vocês aqui né, quero mostrar pra vocês como que eu faço o respawn de botinha Né, como é que eu faço o respawn aqui pra vocês terem uma noção E a gente vai conversando aí sobre, é... os Luri tá? Então galera, depois que vocês desceram lá né, da Outland Deixa eu mostrar pra vocês, depois que vocês desceram essa escada aqui ó Que eu tô mostrando no mapinha, esse pontinho aqui Vocês vêm pra essa casinha, beleza? Desceram essa escadinha, vocês já podem descer aqui E pra esquerda vocês já vão ter o primeiro Luri tá? Então vamos aqui, o primeiro Luri aqui de ânforos O que que eu faço? Galera, antes eu vim e desci aqui tá? O que que eu tô fazendo agora parece ser um jeito mais fácil Eu venho aqui, galera, lembrando que eu tô com a botinha tá? Eu desço aqui, desço aqui galera, puxa todos tá? Puxa todos igualmente Bota ele ali, vai puxar lá todos os menininhos lá Vamos matar esses Né, tranquilamente, deixa eu tirar o papelzinho aqui da frente E lá galera, droppou 12 stone, tá? Look 4, não tô com nenhuma... Não tô com nada, tá galera? Só tô com o look aqui E no device eu tô com o critical, tá? O critical tier 5, que meus amigos Não me doaram, né? Mas fizeram aí uma venda pra mim Aí uma venda, como é que se diz? Uma venda no F, né? Que eles falam no fiado Comprei um critical no device Nossa Comprei um critical no device Boa, boa M, boa demais Comprei o critical dos meus amigos pra colocar no device, né? Pra dar um pouquinho mais de dano Galera, ali, aquele lure ali de trás É o segundo, aqui seria o terceiro, tá? Muito bom aqui os lurezinhos, ó Bastante pokémon, vocês vão conseguir matar E, galera Os amplos caem muito stonezinha, mano As stonezinha aí de elétrico Eu sei que as stones de elétrico Não é muito cara, né? Não é muito cara Mas eu vou tá colocando aqui o print aqui na tela Tá? O editor vai tá colocando o print aqui na tela Pra vocês verem do loot O tanto de loot que a gente faz A gente faz 166 Não, minto Acho que, se eu não me engano, era 161 Deixa eu só confirmar pra vocês 161, né? 161k de loot aí, né? Vai aparecer na tela pra vocês aí O editor vai colocar E também, galera Aqui tem o XP, né, galera? Nossa, o XP daqui tá muito bom, galera Muito bom Nas duas primeiras horas do dia Nas duas primeiras horas do dia Dá pra farmar Brincando aí, brincando 1.218.989 mil, tá? Então, galera, dá pra farmar muito aí Muito, muito, muito aqui, tá? Dá pra fazer muito XP aqui, tá? Nessas duas primeiras horas Claro que se você quiser Botar mais um dobro de ponto aí Pra resolver aí Conseguir upar rápido Tá dando de upar bem rápido aqui Bem bom Tá? Bem... Respaulzinho muito bom aqui pra vocês Upar de Stilix Cara, caça de outros pokémons também Eu vi gente vindo aqui de Shine Marwak Pokémon desse tipo Então dá pra vir Shine Marwak, né? Mas com Stilix Todo mundo consegue um Stilix aí Não é difícil de conseguir um Stilix Pra farmar aqui E farmar muito bem, né, meus queridos? Lembrando que eu tô com a botinha Vocês também com a botinha Se vocês tiverem, é claro Vocês podem fazer algumas loucuras De como lurar o lure aqui E o lure lá de baixo Eu não curto muito Porque acaba sumindo um Mas fica a critério de vocês Vocês podem fazer loucuras Com a botinha Vou tentar mostrar pra vocês aqui Como mais ou menos Como funciona com a botinha É... Aqui, ó, galera Eu venho aqui, galera, ó Lure esses aqui tudo Certo? Colure eles aqui tudo aqui, ó Tô com a botinha O que que eu faço? Dá um pouco stop ali E desço Vem aqui Desço, desço, desço Desço Puxo esses E tudo Beleza? Subo até aqui E aí, galera Juntei todos eles, tá? Então vocês podem fazer Essas loucuras com a botinha Porque dá A botinha ajuda muito A fazer essas loucuras assim, tá, galera? De juntar bastante Pokémon Então fica a critério de vocês, tá? Vocês tão vendo como que é O lurezinho aqui O lurezinho muito bonzinho, tá? Ainda acabou sobrando um arrombado ali Sempre sobra Vamos tentar matar ele aqui embaixo Aqui embaixo o lurezinho é meio cagado Tem uns 4, 5 só Vamos tentar puxar aquele lá de cima Lá pra gente matar ele aqui junto Já fazer a compilação, né? Matar tudo já pra não perder revive Tá? Então, com a botinha vocês viram Que fez muito rápido aqui, né? Então dá de farmar muito rápido, galera E os itens que caem, né? Daqui do... Nos nossos itens aqui O shape hole Dá pra vender pra quem é aventureiro Vende muito bem no market, tá? É... Electric box, tá? Vende muito bem no market também Pra muita gente Vende pra aventureiro Vende pra quem é engenheiro Pra fazer ball Então os loot daqui Vende muito bem E você vai conseguir vender muito bem no market Pra bastante player Então, agora dos eventos Os loot são um pouco ruim de vender Porque o pessoal acaba Botando diamante, né? E comprando As coisas do evento que vai ter Vai ter vídeo do evento também De natal que tá tendo Vou tá trazendo umas novidades Que tá tendendo do jogo pra vocês Logo mais, tá? Então não deixe de se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação Pra vocês não perder nenhum videozinho maroto Aqui no canal Galera, o videozinho era isso Uma explicação... Explica... Isso... Ô caramba! Por que que tu não fala sério? Uma explicação simples pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem farmar aí Pra vocês terem uma noção De quanto tá dando de XP Quanto tá dando de loot E como que eu tô fazendo minha roda, tá? Vai, dá pra farmar tranquilo Então... Não esquece de deixar o dedo dando like Se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live aqui do canal E o videozinho vai ficando por aqui Obrigado pela presença de todos Obrigado por quem deixou o like Se inscreveu no canal E ativou o sininho da notificação E até o próximo vídeo E os guis Ui!